Olá, boa noite. Ufo amplia parceria com o AB em atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura. Ministro Sérgio Moro participa de audiência ao longo de nove horas no Senado. E enquanto estamos desacreditados da política, do mundo, do outro, é hora de pararmos e falarmos para mostrar também sobre o melhor lado da natureza humana, o amor e a compaixão. O tema em destaque de hoje é a solidariedade. O Jornal da Ufo está no ar. A Universidade Federal de Berlândia e a UAB firmaram ontem um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura na cidade. O acordo tem vigência de dois anos e a ampliação do Protocolo de Intenções, celebrado em 2017, que tinha como foco a promoção e a preservação da cultura. Agora as ações se ampliam para outras áreas como saúde, contabilidade, informática e direito. De acordo com o reitor da Ufo, Valdem Sterfan Jr., a intenção é que as duas instituições se aproximem ainda mais da comunidade. Agora no cenário nacional, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, participou ontem de audiência pública no Senado, por mais de oito horas. Moro se antecipou ao convite da Comissão de Constituição e Justiça para falar sobre as mensagens de texto divulgadas pelo site The Intercept. Veja. A audiência começou pouco depois das nove da manhã e só terminou no fim da tarde. Foram oito horas e meia de perguntas de 40 senadores e de respostas do ministro, a maioria em tom cordial. As discussões giraram em torno das mensagens divulgadas pelo site Intercept nos últimos dez dias. Sensacionalismo na divulgação. O fato é que várias pessoas, lendo essas mensagens, não identificaram, ao contrário de todo o sensacionalismo do site, ali, listos, ilegalidades ou qualquer espécie de desvio ético. Mensagens e combate à corrupção. As pessoas têm me perguntado se isso é um ataque a Lava Jato, se esse é um ataque a movimento anticorrupção brasileira. Eu acho que sim. Mas, acima de tudo, esse é um ataque às instituições. Autenticidade das mensagens. Nós sempre nos referimos como supostas mensagens. Ainda que tenha alguma coisa ali verdadeira, essas mensagens podem ser total ou parcialmente adulteradas. Atuação do hacker. Então, quem faz essas operações de conta inteligência, não é um adolescente com espinhas na frente do computador, mas sim um grupo criminoso estruturado. Relação juiz e procuradoria. Vamos esclarecer que, na tradição jurídica brasileira, não é incomum que juiz converse com advogado, que juiz converse com promotor. Isso acontece todo momento. Lava Jato versus partidos. No fundo, o que nós vamos observar da Lava Jato é que ela atingiu vários partidos e de forma severa. A audiência também teve momentos tensos, principalmente quando os senadores da oposição faziam perguntas incisivas sobre temas polêmicos. Diria aos colegas a gentileza, nós temos um orador, um colega nosso, fazendo os seus comentários e arguindo aqui o ministro. É que o colega tem que dizer os nomes dos políticos, dos parlamentares que estão envolvidos nisso. Senador, eu peço aos colegas... É isso que ele tem que dizer, quem são os políticos? FHC e a denúncia de 1996. A divulgação mais recente do Intercept se refere a Fernando Henrique Cardoso. Moro e Dallagnol discutem sobre possível investigação do ex-presidente. Moro pergunta... O que tem é muito fraco? O que Moro retruca? Não estaria mais do que prescrito? E Dallagnol? Foi enviado para São Paulo sem se analisar prescrição. Suponho que de propósito, talvez para passar recado de imparcialidade. E Moro finaliza... Ah, não sei. Acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. No caso mencionado aí do ex-presidente, da mesma forma, o site divulga... Ah, o juiz interferiu, obstaculizou, obstruiu. O caso não era meu. O caso nunca passou pelas minhas mãos. Chegou em São Paulo, o juiz reconheceu a prescrição. Que os fatos envolvidos naquele depoimento específico eram de 1996. O aumento das denúncias e a possibilidade de Moro deixar o ministério. Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo, vamos submeter isso então ao escrutínio público. E se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio. Mas não houve. Tem um desvio de conduta do ministro da Justiça. Claro, na época em que foi juiz. E esse desvio de conduta não foi explicado. Ele preferiu vir aqui para desqualificar o mensageiro e não as mensagens. A Comissão de Constituição e Justiça se encontra satisfeita com as informações prestadas pelo ministro Sérgio Moro. O J.O. de hoje vai te fazer refletir sobre o significado da palavra solidariedade. Ações solidárias podem mudar a vida de muitas pessoas. Veja alguns exemplos desse ato de humanidade por iniciativa de uma ou várias pessoas. Solidariedade. Essa é a palavra que resume a ação de um grupo de voluntários que decidiu ajudar pessoas que moram nas ruas de Uberlândia. O William é um deles. Ele cedeu um espaço no canto do estabelecimento para colocar uma geladeira. E a ideia nossa é de que com esse projeto aliviar um pouco do sofrimento desses que sentem fome e não tem onde buscar recursos. Muitas vezes bate nas portas se eles são fechadas. Então a ideia é ajudar o mundo a se tornar um pouco melhor. Porque a gente sabe que a partir da desigualdade social, da fome, da miséria, muitos outros problemas ocasionam cuja causa está na fome. O eletrodoméstico não é um problema para o empresário quando chega a conta de energia. A geladeira fica ligada 24 horas. Mas para o William, essa despesa não pesa no bolso. O nosso trabalho aqui foi um trabalho muito simples. A gente até faz questão de ressaltar isso, que é para incentivar outros empresários a fazer. Então tem aqui uma energia que, sendo muito sincero, eu nem sei quanto que isso aumentou, quanto que impactou. E mais a disponibilidade de ceder um espaço e colocar. São gestos simples, mas de fundamental importância para que o projeto possa se manter. O projeto Geladeira Solidária já vai completar dois meses aqui no bairro Martelena. E todos os dias voluntários deixam alimentos aqui para quem precisa. E o desejo desses voluntários é que esse projeto cresça daqui para frente. Foi copiando uma ideia de um vídeo que eu vi de Goiânia, de uma das geladeiras de Goiânia, que lá tem várias. Então, alguém me falou, esse projeto é a sua cara. Aí eu falei assim, então, se a minha cara já está no meu coração, eu vou providenciar para que a gente, então, comece esse projeto e tal. Fui atrás das pessoas. Hoje nós temos quase 50 pessoas que fazem parte do projeto. O projeto é feito por várias mãos, por quem quer e pode ajudar. E é assim que também acontece nesta ONG, que fica no bairro Morumbi, na zona leste da cidade. Por aqui, várias ações são feitas e podem mudar vidas. Nós temos várias ações, dentre elas a gente tem o programa Comunidade em Ação, onde a comunidade participa, ajudando a gente nas diversas atividades que a gente tem aqui, inclusive com as crianças, como voluntárias. Elas participando, elas têm direito ao benefício da cesta básica e também da moeda social. Elas recebendo a moeda social, elas participam do projeto da Feira de Trocas Solidárias, onde todo produto oriundo de doações é inserido na feira e elas podem utilizar da moeda para trocar os produtos, por produtos da feira. O Fábio é exemplo de quem quis mudar de vida e crescer. Aos 25 anos de idade, ele já passou por vários cursos na ONG, que atende mais de 350 famílias. E hoje, ele trabalha como auxiliar de cozinha. Aprendizado que, com certeza, foi uma evolução para o Fábio. Para mim, foi bastante gratificante. Também me abriu uma visão de doação mais ampla para o próximo. E me mostrou na ação como que a gente pode estar melhorando alguns conceitos. Até então, acho que minha evolução está sendo mais ou menos assim. São pessoas como a dona Lau, o William e a Franciele que fazem um mundo melhor. A missão para cada um deles é ajudar sem ter nada em troca. Nós trabalhamos com a proteção social básica, que é um serviço vinculado ao SUS, o Sistema Único de Assistência Social. E a nossa missão aqui é garantir a melhor qualidade de vida das famílias que nós atendemos. Esse é o nosso grande objetivo. Qual que é o seu desejo? É pontos, ter pontos. Já temos geladeiras ganhas, prontinha. A arte está pronta, que nos foi doada também. Tem quem cola essa plotagem para a gente. É muito fácil abrir a geladeira agora. Se você, se ouvindo alguém, um empresário, ouvindo a gente aqui agora, e falasse, pô, eu tenho um local como este. Eu vou chamar essas pessoas para abrir uma geladeira no meu estabelecimento. Com certeza nós iríamos lá aplaudindo. Com certeza. Vamos aplaudir muito. Para falar sobre solidariedade, aqui recebemos no estúdio, hoje, a Débora Bossa, que é psicóloga. Boa noite, Débora. Boa noite. E também o Oswaldo Sete, que é diretor financeiro da ONG Ação Moradia. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Queria conversar primeiro com a Débora, que é psicóloga. Como que a gente pode definir esse conceito de solidariedade, Débora? Solidariedade é um conceito, uma emoção, né? Na verdade, que está presente nas relações humanas e que fazem com que a gente reconheça as fragilidades, as vulnerabilidades do outro, buscando formas de resolução. A solidariedade seria um contraponto do nosso processo histórico, voltado por guerras, violências, conflitos. Seria um modo de reparar o dano que o próprio ser humano causa na sua espécie. E o que nos faz, então, ser solidário? Acho que os processos identificatórios, né? Quando a gente reconhece a dor, o sofrimento do outro, o fortalecimento dos laços, né? A solidariedade é esse modo como eu olho para o outro, reconheço o seu sofrimento e tento, junto com ele, buscar ações ou estratégias resolutivas. O que funda isso é o nosso sentimento de comunidade, de solidariedade, né? De identificação e pautado nos nossos laços afetivos e sociais. Perfeito. Oswaldo, você que está dentro de uma ONG, como é que você percebe a participação da população, especialmente aqui em Uberlândia, em ações solidárias, em trabalho voluntário? Bom, eu vejo que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Essa é a conclusão que muitos já chegaram, mas que aqueles que não fazem nada sobressaem pelos que fazem. Via de regra, quem ajuda bastante fica no anonimato. Mas é muito bom saber que a comunidade, principalmente a comunidade, quando ela também é ajudada, nós temos surpresas muito agradáveis de ver que a comunidade que mais precisa é que mais que ajuda. É que mais ajuda, que mais contribui nesse processo. Então a gente agradece muito ter essa amplitude. Agradecemos também que quando nós fazemos um ato de solidariedade, vemos que também tem outros elementos, outras instituições que contribuem. O poder público também tem contribuído e nós temos recebido a contribuição também da Prefeitura Municipal de Uberlândia, além de outros empresários que se vê motivados a participar desse processo. Então é importante você dar o primeiro passo. Eu acho que nós demos o primeiro passo há 23 anos, a Ação Moradia trabalha no sentido de desenvolvimento comunitário e eu acho que isso que leva, é o coração que leva você dar o primeiro passo. Depois vai acontecendo. Nesse período, no mês de junho, acontecem as festas juninas, também uma ação grandiosa promovida pela ONG, a Ação Moradia. E a população sempre prestigia esses eventos, sabendo que a destinação dos recursos serão feitas de forma séria. Mas eu queria que você falasse as dificuldades hoje que as ONGs enfrentam no nosso país. A gente sabe que também não é fácil. Bom, as dificuldades passam por uma questão também financeira, mas passam também pelo conceito. Eu acho que tem muitas pessoas que misturam ONGs com ONGs. E aí fala, se tem uma ONG que não agiu corretamente na sua prestação de conta, classifique-se que todas as ONGs também vão seguir esse caminho. Então nós sabemos que na sociedade, tanto no meio médico, o meio jurídico, o meio político, tem gente boa e tem gente ruim. Fazemos parte de um contexto de sociedade. Então é importante saber o que a ONG faz de benefício e o que ela tem mostrado. Acompanhar de perto, né, esse trabalho tão bonito. Acompanhar de perto. E é isso que a gente chama muito a sociedade, para acompanhar de perto, para ir participar, visitar nosso trabalho. E principalmente se envolver, principalmente colocar o seu dedo também de solidariedade em pró de famílias que não tiveram a mesma oportunidade. Eu nem chamo de família carente, porque ninguém é carente. Mas sim pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que outros tiveram. Então o nosso país não é um país de oportunidades. Isso nós sabemos. E leva então um pouco essa questão do movimento do coração, movimento, alguns se movem pelo coração, outros pelo idealismo, outros se movem até por questões religiosas. Isso é um ponto forte. Grande parte das ONGs advém de grupos religiosos e que se movem em prol do próximo. Então o que a gente tem que motivar? Quem tiver uma vontadezinha de se mover para o próximo, se alia com quem já está fazendo. Põe a mão na massa, né? Põe a mão na massa e vai ser mais fácil. E falando sobre isso, você sabia que o Centro Universitário de Voluntariado da UFU participa e cuida de vários projetos sociais? É, é um dos maiores deles é voltado para crianças e jovens da comunidade do Glória. Veja na reportagem. Hoje eu estou aqui para mostrar mais um vídeo de coração da tia, da tia ou das mães ou dos pais. Amor é o principal combustível do ABC do Glória, projeto socioeducativo desenvolvido pelo Centro Universitário de Voluntariado da UFU, CVU, que também tem parceria com mais 18 ONGs. A presidente do CVU, Isabela Martins, conta que o ABC foi criado em 2015, a partir de uma proposta da própria comunidade do Glória, no bairro Elisson Prieto. A gente entrou lá participando de reuniões de associação da comunidade, estando lá mesmo. Então a gente não chegou lá, vamos fazer um projeto aqui, querendo já colocar tudo em prática. Não, foi um processo não muito demorado, mas feito com muita cautela e com muito cuidado. Então a gente chegou, primeiro conheceu as crianças, conheceu a comunidade e viu a demanda, né? Qual o que vocês estão precisando? Estão precisando de um grupo para adultos? Estão precisando de um projeto para crianças? Então a gente viu que era um projeto que devia ser destinado para crianças e adolescentes de cunho cultural, educativo, artístico, né? Amanda de Souza também faz parte do CVU e explica que as atividades do ABC do Glória acontecem nos finais de semana e incluem oficinas sobre diversos assuntos. A gente está lá todo sábado e domingo. No sábado a gente recebe cerca de 130 crianças e a gente leva atividades socioculturais e educativas para essas crianças. A gente tenta levar diversas oficinas. Esse mês, por exemplo, foi no dia 5 de junho, foi dia mundial do meio ambiente. Então a gente levou uma oficina mais voltada para o meio ambiente, como separar o lixo, como fazer a compostagem, como a gente respeita mesmo o ambiente que a gente está inserido. A sensação de acolhimento por parte da comunidade é algo sempre presente para os voluntários. Por causa disso, para Amanda e para Isabela, estar no ABC do Glória e no CVU tem agregado não só aprendizado, mas também muita alegria. Eu aprendi muito a lidar, acho que com pessoas. A gente lida com vários tipos de pessoas quando a gente está nesse ramo. Eu aprendi muito a ter mais proatividade, a saber liderar mais. Eu aprendi a ter mais empatia, a ser mais empática, a olhar as pessoas com respeito e com carinho. E dentro do ABC do Glória, eu acho que eu aprendi a como ouvir as crianças, que às vezes a gente acha que criança não entende nada e a gente não tem nada a aprender com elas. Mas eu acho que criança é um ser sensacional. As crianças criaram conosco uma relação muito vincular, foram vínculos muito fortes que a gente criou de mão dupla. Então, eu aprendi muito com elas, eu aprendo muito com elas, da mesma forma que elas aprendem muito com o nosso projeto. E a comunidade, hoje em dia, a gente é tratado com o maior respeito e admiração. Então, se a pretenda é uma festa que a gente faz, a comunidade é a primeira a ajudar, a primeira a estar lá amparando a gente. E no começo tinha vários olhares diferentes, quem são esses universitários dessa posição, mas com um pezinho atrás. Mas hoje em dia a gente está muito junto, então se tem um problema no ABC, a gente lida junto com ele, se tem um problema na comunidade, a gente se desdobra para estar acolhendo, porque o projeto não está só lá, não é só na sede que acontecem as coisas. Acontecem coisas no cotidiano das crianças e a gente quer estar lá para ajudar e para estar junto com elas nessas necessidades. O que é amor? É alegria, paixão, poesia. Que lindo! Parabéns a todos que participam do CVU, que é o Centro de Voluntariado Universitário. Agora sim, né? A pessoa me corrigiu. Bom, eu gostaria de saber agora da Débora, mais uma vez, fazer o bem faz bem. E aí eu quero falar sobre saúde mental. Por que que mexe tanto com a gente? Com certeza, assim, né? Fazer o bem faz bem porque move emoções e afetos das duas partes. Tanto do trabalhador que oferece o seu trabalho voluntário, tanto daquela comunidade, grupo ou indivíduos que recebem parte desse trabalho. É importante perceber que essa experiência do trabalho voluntário, ela traz experiências, significações afetivas, reconhecimento da dor, das fragilidades, das vulnerabilidades do outro e iniciativas que possam ser transformadoras. É importante que o trabalhador voluntariado tenha ciência daquela condição que ele vai estar acessando, ele tem que ter reconhecimento das suas próprias fragilidades primeiro, estar bem para poder cuidar da dor e da fragilidade do outro. Porque senão ele vem como vias identificatórias, vivendo novamente aqueles próprios sofrimentos, né? Sem, contudo, poder ajudar aquela pessoa de fato nas suas necessidades. E quando se fala de solidariedade, é preciso também estimular crianças e jovens, desde cedo? Com certeza. O trabalho voluntário, a solidariedade, ela precisa ser um reconhecimento que parte desde a infância. A criança, ela precisa se identificar, identificar as suas fragilidades também, para poder reconhecer as suas semelhanças e as diferenças com o outro ser humano. Esses sentimentos de empatia, eles precisam ser construídos desde a infância, para quando chega na fase adulta, o ser humano não se torne tão egoísta, ou então tão partindo de atitudes egoístas ou agressivas. É importante que esses sentimentos sejam trabalhados desde a infância. Bom, e hoje, dia 20 de junho, é feriado de Corpus Christi. Um feriado cristão. Fala-se muito em se espelhar na vida de Jesus Cristo, né? Uma data de reflexão também. E aí, Oswaldo, eu gostaria que você falasse sobre isso. Você acha que o brasileiro é um povo solidário? A gente viu o exemplo aí de Brumadinho, quando as pessoas se mobilizam, não só quando há uma tragédia grande, como enchentes e, no caso, de destruição grande, como Brumadinho, mas em pequenas ações, como a gente viu a Geladeira Solidária aqui, outras ações, você acha que o brasileiro é, de fato, um povo solidário? Eu acredito, eu tenho certeza, só, que o povo brasileiro é solidário. O que nós sentimos um pouco é a falta de organização coletiva para que essa solidariedade consiga atingir mais pessoas. Mas ele tem no coração isso. Por várias coisas. Uma, por questões até religiosas, né? São valores religiosos, mas também são valores humanos, no qual um complementa o outro. Independente da religião, do credo religioso que pratica, o ser humano é uma pessoa boa, né? Está plantado no coração essa solidariedade. E a religião vem a complementar isso, vem a reforçar esse princípio humano. Acho que é muito bom ser solidário. Com certeza. Agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta sexta-feira. Confira. O tempo em Uberlândia deve ficar predominantemente ensolarado nesta sexta-feira. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é parecida. Por lá, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 26. Em Patos de Minas, o dia também pode ter sol. A previsão é de mínima de 15 graus e máxima de 26 graus. A sexta em Ituiutaba deve ser fria no início da manhã. As temperaturas variam durante o dia, sendo a mínima de 13 graus e a máxima de 30 graus. Na cidade de Uberlândia, o dia deve ter predomínio de sol. A mínima esperada é de 15 graus e a máxima é de 26. Terminou hoje o terceiro simpósio íbero-afro-americano de riscos. Desde segunda-feira, a UFU sediou diálogos sobre espaços que precisam promover segurança, principalmente em territórios atingidos por grandes empreendimentos ou políticas frágeis de planejamento territorial. Fique por dentro desse assunto no quadro Ciência UFU. Riscos e Sociedade. Este é o tema central do terceiro simpósio íbero-afro-americano de riscos que acontecem na UFU esta semana. Nós trouxemos esse evento de Portugal para o Brasil pela primeira vez. E é aqui na UFU, é uma promoção do Instituto de Geografia com seus núcleos, no GEN e NEPERJ, e com a Ezeba também, de onde eu sou. O evento internacional envolve muitos grupos de pesquisa e diferentes eixos de discussões. Um eixo é territórios em risco, o outro eixo vulnerabilidades e riscos, e o outro eixo é resiliência e riscos, que são as capacidades que as comunidades têm de dar a resposta em uma situação de crise, em que ocorre algum tipo de desastre. Então, nesses quatro dias, nós estamos com pessoas de diversas universidades que são especialistas nessas temáticas e está uma discussão bastante rica. Problemas sociais e ambientais que acometem alguns países fazem parte das discussões do simpósio, como explica Tereza Minquilina, que veio de Moçambique. A razão principal de vir para aqui, trocar experiências, ouvir muito mais como é que são geridos esses problemas que a nível mundial nos ocorrem, em particular em Nampula. Este ano ainda ocorrendo esses sismos, em particular na província de Sufala e Cabo Delgado, que houve aquelas cheias. Então, me interessou bastante, foi a razão principal de nós virmos para aqui, para trocarmos experiências, ouvir também do outro mundo como é que isto está sendo percebido. A Priscila é doutoranda e participa das apresentações de trabalhos. Ela destaca a diversidade presente no evento. Eu estou no meio do doutorado na Univap, lá a gente está estudando os impactos ambientais e justamente por estudar essa interação do meio ambiente com a área urbana, as pessoas vivendo na cidade, como elas interferem e são influenciadas pelos impactos ambientais, a gente veio aqui para o evento para discutir com outras pessoas que estão estudando exatamente a mesma coisa, os impactos da vulnerabilidade, do risco. E esse evento tem sido muito produtivo para trocas acadêmicas, de diálogos, na questão interdisciplinar, tanto de geografia, história, arquitetura. E tem sido muito importante também para esse momento de se discutir risco e vulnerabilidade, quando no evento foi colocado pessoas de diversos países, diversas áreas acadêmicas e de diversas frentes de interação. O Jornal da UFO está quase chegando ao fim, mas antes eu gostaria que o Oswaldo falasse para a gente das ações que estão acontecendo agora no mês de junho, estão acontecendo as festas juninas, como que o pessoal pode também participar das ações do Ação Moradia? Bom, no mês de junho nós fazemos sempre uma festa junina que é solidária, exatamente para arrecadar recursos para que os trabalhos sociais possam continuar. E quero agradecer muito o pessoal da CVU, que tem participado com uma barraca, a barraca da pescaria com crianças, e vão estar presentes nesse final de semana, que é o último final de semana de festa. É o último, mas dá tempo ainda para o público, que quiser ser voluntário, ligar no 3226-6558 e se candidatar a ser voluntário nessa festa. Também, durante a semana, teremos outras ações, ações com as crianças, e aceitamos também voluntários. Vem se juntar a nós, vai ser muito bom. Com certeza. A festa junina é próximo ao Terminal Central. Ao lado do Terminal Central. Ao lado do Terminal Central. Na Praça Sérgio Pacheco, ao lado do Terminal Central, sábado e domingo. São os dois últimos dias de festa, com o Festival de Quadrilhas Juninas. Para quem gosta, é um espetáculo muito bonito o festival. Com certeza, imperdível. Obrigada, Oswaldo, pela sua participação aqui hoje. Obrigado a vocês. Agradeço também muito a participação da Débora, que é psicóloga. Débora, falando em psicóloga, tem um sociólogo e filósofo, o Zygmunt Bauman. Ele diz que não devemos desviar o olhar dos sofrimentos alheios. A solidariedade é a única saída. E eu gostaria que você terminasse falando sobre isso. Com certeza. Quando a gente olha para o sofrimento alheio, a gente leva junto formas de resolução desse sentimento de solidariedade e de compreensão da dimensão humana. Tanto para quem olha, quanto para quem recebe esse trabalho. Que excelente reflexão. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje à noite. O Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.